Fala galera, tranquilidade total ou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amiguinhos, bem-vindos a mais um vídeo de The Walking Dead Cara, quem acompanha meu canal há mais tempo sabe o quão fã eu sou desse game Quem me acompanhou na última premiação que teve a respeito de games sabe o quanto eu torci pra The Walking Dead ganhar como jogo do ano E de fato aconteceu, e de fato eu fico feliz com isso né Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui, episódio status Ok, especial episódio 410, 400 dias, a gente vai estar jogando esse episódio tá galerinha Dá uma olhada aqui em settings só pra ver como é que tá os esquemas aqui Audio, gameplay, gráficos, mimimi, mimimi, ótimo Não, maravilha cara, pra mim tá tudo muito lindo, tá tudo muito bem E vamos lá, episódio status, deixa eu ver se eu entro por aqui, não, não é por aqui porque eu acabei de sair daqui Play, ok No time left Oh, delícia cara, é isso aqui que eu quero galera, vamos fazer a boa Vamos começar nossa jornada novamente Tô muito ansioso velho, sério, eu tô muito ansioso The Walking Dead é o tipo de game, eu tava até conversando com o pessoal no Twitter Que se sair 10 DLC, eu compro as 10 DLC, tá Vamos lá O game se adapta às escolhas que você fizer Até o Tele Games apresenta Com a associação, com a associação do Skyward Entertainment Entertainment Ai Gills, pit stop Coma Um galfo e uma cuiele Vocês curtem um galfo e uma cuiele? Caracas mano Pareço muito vozinha falando né The Walking Dead, 400 dias Que lindo isso aqui, que lindo isso aqui galera Nossa, que maravilha meu Galera tava falando que cada episódio aqui demora mais ou menos 10 a 20 minutos Vou tá fazendo um episódio, tá, por vídeo Vamos lá, vamos fazer a boa Gráficos sensacionais, cara Essa questão de cartoon me deixa empolgado Eu curto demais isso aqui Diesel 1,98 Caracas brother, tá mais caro do que no Brasil Puta merda Essa velhinha sumida Um maluco ali de óculos parecendo um bandido Cê é louco Bebezinho gordo Caracas, que cara feia Um rapper, ou não? Por que que todo nego de aba reta a gente acha que é rapper né Isso quando não é no Brasil Porque aqui eu acho que é marginal Nossa, como eu sou preconceituoso Parece né Eu sou amigo do HDN mano HDN é vida louca Falando em HDN Eu não sei onde é que tá o HDN galera Ele casou Ai, pera aí Eu tenho opção de escolha aqui? É, eu tenho opção de escolha mano Cê tá de Brinks Tá, vamos jogar aqui com Vince primeiro E a gente vai fazendo assim, tá galera Vamos jogando com quem for aparecendo aí Seguindo a ordem Vamos começar com 20 Ou Vince Se fosse na Itália seria 20 Mas como é Estados Unidos Eu acho que é Opa Vamos ouvir Que isso mano O cara não sabe onde é que tá seu irmão Cê é louco Tenta ser mais suave velho Vai sair matando todo mundo Porra Ah, agora corre né O imprestável Isso, com a pistolosa na mão Caracas mano Cê é burro Oh, shit Mano Tá, vou jogar no telhado Maravilha Correndo Não sou eu que tô controlando Tá pessoal Eu só escolhi jogar no telhado Poderia ter jogado no lixo também Mas eu acho que não seria uma boa ideia Opa Fui preso Mas já começa bem velho Cadê o Lee? Cadê o Lee aquele safado? Vince Vince Eu não sei se eu chamo ele de Vince Ou de 20 Mas eu vou chamar ele de Vince Para filha da garça Tá de brinks É o tipo de marginal que merece apanhar Cês tão ligados? Ih doidão Quer brigar? Palhaço Mano Te quebro Sério Nossa Que merda Para galera Beleza Mandar os caras ficar quieto De boa aí todo mundo Ah, ele começou Chama sua mãe Filha da garça Mãe Mãe Mano, caracas, velho O grande problema do The Walking Dead Deixa eu cortar esses malucos É que se você ficar quietinho pra ouvir o que os caras estão falando Deixar vocês escutarem também Normalmente você não fala, porque o jogo tem muito disso Diálogos, onde a partir desses diálogos a história será construída E você terá atitudes que poderá ou não mudar a história que foi construída anteriormente Então é interessante que você preste sempre atenção na história No máximo possível, ficar quietinho, caladinho pra todo mundo prestar atenção também, tá? Ok, calma Se a gente ficar quietinho, caladinho Sempre lançará uma resposta aleatória, tá, pessoal? Não recomendo que vocês façam isso Eu acho melhor vocês tentar sempre, no máximo, serem parcial e fazer a boa partida aí Beleza, vamos prestar atenção, vamos ver o que que tá pegando Vixe, quantas vezes você quebrou, brother? Ah, quem se importa? Eu me importo, mano Como aí? Como aí? Como que é aí, brother? Matou quantos? O jogo tá dando algumas travadas Não é meu PC, tá, galera? Eu acho que é da própria DLC essas travadinhas Bem chato Essa barba desenhada com canetinha Nunca muda, né? Nunca muda Quieta, galera O interessante é que todos os... Todos os bandidos aqui tem cara de bonzinho, tá ligado? Olha isso, velho Você não dá... Pô, não tem cara de bandido, velho Não tem Ai, o Lave, o Selfie, Fuckwall Street, Hey, Eve Ai, caracas, vai, lança qualquer coisa, então O que que é isso, velho? É grana pra cacete Ok, vou falar a verdade Vou falar que eu tava... Bom, o que eu acho que seja a verdade, tá? Que ele tava tentando fazer a coisa certa, né? Que era procurar o irmão dele E, entre aspas, ele fez a coisa certa, né, galera? Porque matar nunca é o certo Bom, eu acho Não sei o que que eu faria se desaparecessem com a minha irmã Opa, por que que tá pegando? Vixe Nossa, que que é isso Pô, galera, dá um jeito aí, PM, safado Caracas, velho, solta o maluco Pô, a galera não vai fazer nada Galera, que que é isso, velho? Alguém levanta e faz alguma coisa Os PM vai ficar só olhando Cara, eu prefiro deixar o guarda fazer alguma coisa Guarda, manda ver, filha da garça Mete bala Mete bala Faça alguma coisa Uuuu Que isso, brother? Que isso, brother? Ô, fuck Que que tá pegando? Mano, que que você fez? Que merda, mano Me responde Tô tentando traduzir aqui Caracas É, vê o que que pegou com o cara da frente Será que ele tá bem? Deve ter morrido também, assim, preestável Que merda que tá pegando O cara ainda tá respirando Ok Ok Beleza, pensa aí, brother Calma, mano Mano, cê é louco Tira essa dose da minha cara Todo mundo calminho Todo mundo de boa Relaxa Calma, mano Relaxa Se eu tô vendo aquilo Se ele tá vendo aquilo Se nós estamos vendo aquilo Eu vi aquilo Ah, caracas, o maluco virou um zombie Puta que pariu e mordeu o cara na jugular Caracas, mano O bagulho começou a ficar louquíssimo Ah, o motora vazou Puta que pariu, agora a casa caiu Porque o motora vazou Pega 12 e mete bala Basicamente isso que vai pegar Calma Tá, falta ele ficar sem perna Tá, esse PM aqui deve ter a chave A gente vai dar uma olhada agora Calma Cadê a arma do maluco Será que ele caiu em cima da arma, velho? Não é possível É, caiu sim Vamos lá Apertar o A rapidinho aqui Pega lá, Vince Boa Ah, eu vou meter bala Deixa comigo Oh Na sua cara Mata o guarda, Vince Mata o guarda Que isso, mano Quem é o cara da arma? Hã? Quem que manda aqui na quebrada? Hã? Sou eu Vamos dar uma olhada aqui no cara Porque às vezes ele tem a chave E fica mais fácil, né? Cala a boca, mano Mano, o cara vai virar zombie É, vou ter que meter bala, né? Quantas munições a gente tem ainda Oh, crap Oh, what a fuck Ah, falta o cara chegar aqui perto, velho É, Kazakai Caracas Olha a quantidade de zombie Calma Calma Ah, mano, vou meter bala Não tem como, velho Não queria fazer isso Não, 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 não Mete bala Oh, crap Deu merda Deu merda, galera Deu merda, galera Vamos lá, Vince Dá uma olhada Eu não vou atirar na minha perna, brother Não, 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 não Ah, sai fora Eu sei que ele vai atirar em mim Ah, brother Vai em você Desculpa Rápido, mano Ah, faz logo Nossa, 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 nossa Eu não achei que seria assim, não Eu não achei que seria assim, não, mano Desculpa Puta que paral, velho Caracas, caracas, caracas Eu não achei que seria assim, galera Eu não achei que seria assim Puta que pariu É, mas Quem tava puxando a corrente Mexeu com o cara errado, brother O mundo é redondo Tá ligado Oval Como se fosse um coco Tá É isso que pega É como se fosse um coco O What? What the fuck? Acabamos Oh, oh, crap Foi rápido, pô Foi bem rápido Bom, pessoal A gente vai parando por aqui, então Eu espero que todo mundo tenha gostado Um beijo Um abraço Um aperto de mão Fiquem com Deus, claro Quem acreditar nele E por gentileza Não deixe de avaliar Comentar e adicionar os favoritos Que realmente gostou Isso vai me ajudar demais Na divulgação do vídeo E do canal Galera, vamos estabelecer Uma meta de likes Aqui pra esses vídeos Eu tentei pegar o mais rápido possível Tô trazendo pra vocês O mais rápido possível Sempre em primeira mão Aqui no canal Beleza? The Walking Dead A gente se vê por aqui Galera, é isso Não se esqueça de avaliar Eu não costumo falar isso Mas manda ver no gostei Clica no gostei E favorita esse vídeo Espalha no seu Facebook Que é nóis Beleza? É isso então Valeu Tchau, tchau Ah, aguarde Logo menos tem mais vídeo Aqui no canal Fui